Bem, o livro é uma análise de 46 videoclipes da Madonna sobre uma perspectiva da contradição da imagem de várias imagens que ao longo de 30 quase anos de carreira ela tem mostrado então é analisar os videoclipes, 46 desses videoclipes e tentar ver eixos contraditórios nas imagens dela e a partir daí vai uma análise longa sobre isso para tentar perceber um pouco até que ponto a imagem não é o fator principal do sucesso da Madonna E que ex-contraditórios são isso? Pois, ex-contraditórios, na minha perspectiva, são cinco um é o sexo e o amor o outro é o mundo material e o mundo espiritual o outro seria ela apropriar padrões e depois desconstruí-los seria então, eu chamo de apropriação e desconstrução o outro seria a estranha relação, a ambígua relação que ela tem com o mundo das celebridades e que em um momento ela diz que é a mulher mais poderosa do mundo e não sei o que mas do outro também reclama do assédio da imprensa, esse tipo de coisa e o quinto seria em relação ao amadurecimento da Madonna mas ao mesmo tempo com uma imagem completamente jovem como se para ela não houvesse o passado do tempo o tema que me é familiar, a Madonna com esta questão matulata que me frabora que é a questão das estrelas, das referências, digamos, do mundo mediático mas também é um prazer para dizer isso porque sou amigo dele e conheço o percurso dele e acho que o percurso dele faz sentido falar um bocadinho para perceber o que é que significa também este livro que começou a ser com a geminada a 10 anos quando ele veio para Portugal e que com este livro eu acho que ele acaba por cumprir para aí pelo menos 3 designios não só vir continuar os estudos, não é propriamente um imigrante económico que tenha vindo à procura de melhores condições de vida mas vai estudar e nesse sentido este livro é uma concretização da tese mestrada dele e portanto é uma concretização desse primeiro designio depois também porque ele acaba por ser através da Madonna que essa ligação se estabeleceu com a vina dele cá ao fim ao cabo, neste mundo globalizado já do século XXI e tu vieste no ano inaugural do século XXI foi através de uma rede de pessoas só possibilitadas nomeadamente através da internet e dos meios de comunicação em massa que é por exemplo a internet e a própria Madonna que se estabeleceu uma rede de comunicação é quase um passaporte de Madonna, não é? que ligou do Lei do Pará a Setúbal e que isso foi natural e é uma espécie de passaporte e de ligação e depois cumpre uma coisa que eu acho que aí sim enriquece-nos a todos nós e enriqueceu a ele certamente porque saiu daqui com mais, ou está aqui com mais um curso superior e um mestrado mas enriquece-nos a todos nós que é o fazer coisas de que se gosta e eu acho que isso é a essência deste livro que é um livro que explora e que aborda uma coisa super agradável que são videoclipos e todos nós temos aqui estas faixas etárias e crescemos todos com os videoclipos e que são tratados às vezes como uma forma menor mas a brincar a brincar já temos 29 anos de MTV e temos talvez ainda mais décadas com as primeiras experiências do David Pau e tudo mais tchau